Bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Victor Molizani e hoje galera estamos de volta aqui com a série do Zero Estamos no nível 2 com 710 troféus e na partida anterior a gente ganhou um baú mágico, certo? Então vamos abrir esse baú mágico para ver o que a gente vai ganhar Mas primeiro vamos abrir esses dois baú grátis, tá ok? Vamos ver o que a gente vai pegar nesses dois baús grátis, beleza, esqueletos, arqueiras, um gigante, boa Ouro, cavaleiro, esqueletos, beleza Então vamos abrir já esse baú de prata e agora vamos abrir o baú mágico e vamos ver o que a gente vai ganhar Ouro, valquíria, duas bolas de fogo, duas mosqueteiras, três gigantes, 31 esqueletos, um exército de esqueletos Não queria o exército, mas beleza E um príncipe, beleza, beleza, ganhamos o príncipe, isso é muito bom Mas ainda eu não vou encaixar o príncipe nesse deck, tá ok? Vamos ver até onde a gente chega com esse deck aqui E vamos... vamos cobrar a batalha, já tá ok Beleza, vamos completar esse baú da coroa e vamos ver o que a gente pode fazer É... contra um nível 4, 710 troféus, aparentemente o cara é um árabe E vamos... o cara já colocou aqui um príncipe... ah, spawno esqueleto, spawno esqueleto Beleza, beleza, deu bom Colocar aqui os goblins E... vamos puxar já Vamos, vamos puxar, aproveitar que ele colocou ali a cabana de... de goblins E vamos puxar já com a bruxa É... o gigante E com certeza nós vamos levar aquela torre E... bro, o que que é isso? Barril de goblins no meu gigante Beleza, com bruxa atrás não é efetivo Então... vamos colocar aqui a mosquiteira Vamos colocar as arqueiras Vamos dar 3 coroas nesse cara logo Se conseguirmos 3 coroas Beleza, 3 coroas Galera, até agora tá tranquilo Tá tranquilo nessa faixa de troféus Vamos ver aí A gente não pegou ainda o nível 6 Ou... quem sabe o nível 7 Mas estamos indo muito bem com essa ponta É... vamos abrir agora esse baú da coroa Ouro Gemas Servos Goblins lanceiros 10 escletos Me dá uma mosquiteira 3 valquírias Beleza Valquíria, valquíria é bom E... é o que acontece que se eu upar alguma coisa Eu upo de level E eu não quero upar de nível ainda Eu quero ver até onde que eu chego sem perder No nível 2 Tá ok? Então vamos lá Pode ser a próxima batalha Ou não Ah... Temos esse Baby Dragon Que é bastante interessante Pra gente comprar Mas eu não vou gastar gold com isso Vamos pra próxima batalha E vamos ver o que a gente pode fazer Contra um nível 6 743 troféus Gia Agora vai ser um pouco mais pesado Nível 6 Ah, ele saiu da partida Saiu da partida Vamos esperar ele voltar Não Não vai voltar Então Vamos ganhar desse cara Que aparentemente Saiu da partida Vamos lá, bruxa Dê conta Dê conta Dê conta Beleza, dê conta 3 coroas O Gia Aparentemente O cara é japonês Mas tá ok Vamos Pra outra partida Essa partida foi muito Muito difícil Vamos para outra partida Vamos ver se a gente vai pegar Pegamos o nível 5 Kanza Risk Espero que ele não saia da partida agora 767 troféus E agora vai ficar Bastante Prejudicial Vamos ver o que ele vai fazer primeiro Vai, bro Joga Beleza Beleza Ok Vamos colocar aqui Os esqueletos Beleza Beleza Até agora Tá tranquilo Colocar aqui O cavaleiro Pra segurar Esse Esse príncipe Beleza Deu muito bom Estamos tranquilos E a minha internet Está falhando E não falhou Ok Tá Vamos priorizar o Elixir Ele colocou a Valkyrie ali Mas eu acho que a gente vai dar conta Da Valkyrie dele Minha Mosqueteira vai dar conta De tudo ali E vamos começar aqui Um push bem lento Com o Gigante Hum Tá Vamos jogar essa flecha Acho que é a primeira vez Que eu uso as flechas Na nossa série Minhas flechas não mata Os servos dele Mas tranquilo Vamos colocar aqui Arqueiras Desse lado Bruxa do outro E Com certeza A gente consegue Matar esse príncipe Mata o príncipe Mata o príncipe Beleza Matamos o príncipe Vamos dar um belo dano Na torre do cara Beleza Ele colocou a mini P.E.K.K.A O que a gente faz Contra essa mini P.E.K.K.A Hum Aparentemente Vamos colocar essa Valkyrie Aqui desse lado E vamos esperar um pouco Vamos jogar calmo Vamos jogar agora As flechas Pra acabar com esses servos Minhas flechas não matam Esse servo Mas tranquilo Tranquilo O cara jogou uma bola de fogo Ali Na minha opinião Foi um desperdício de lixir Você só joga bola de fogo Se você Se tiver um coletor de lixir Atrás da torre do cara Aí pra você Já aproveitar Dá pra acertar a torre junto Ou alguma tropa ali Hum Agora estamos Completamente Ferrados Galera Estamos ferrados Beleza Vamos distrair Esse príncipe Vamos distrair Esse príncipe pra cá Hum Vamos colocar o cavaleiro aqui Pra dar conta desse Hum Beleza Demos conta ali Levamos dali Daquela torre Só que Foi bastante perigoso Vamos colocar Outra bruxa Desse lado Que ele já está vindo Desse lado de novo Hum Vamos colocar o gigante Pra dar uma segurada ali Vamos colocar As flechas Não precisava Dessas flechas Minha bruxa Dava Conta Calmamente Desses servos E Ganhamos Beleza Beleza Vamos distrair Essa mini peca Acabamos com a mini peca E Ganhamos Beleza Foi tranquilo Foi um pouco mais sufocado Contra o nível 5 Mas Demos conta também Então Vamos ver se a gente consegue Chegar Acho que 800 troféus E arena 3 Se não me engano E vamos lá Pegamos o nível 6 Agora Cebato 799 troféus E vamos ver Se a gente consegue Dar conta desse cara Vamos colocar os goblins Aqui Vamos colocar O cavaleiro Aqui Tá ok Isso não é bom Galera Isso não é bom A gente tem que dar conta Desse gigante Beleza Demos conta Vamos colocar aqui A mosquiteira Pra dar conta Desse baby dragon E vamos jogar lento Pra gente Deu 4 de elixir Deu 4 de elixir Porque eu tinha uma bruxa Ali De dano em área E com certeza Ele vai perder Essa torre Beleza Perdeu Essa torre Muito bom Agora vamos segurar Esse jogo Pra gente conseguir Entender agora Só estou preocupado Se ele colocar o gigante Tá ok Beleza Vamos colocar aqui A bruxa Vamos colocar os goblins Acho que não precisava Desses goblins Galera Mas Tá Eu vou arriscar Colocar esse gigante Aqui É muito arriscado Tá Mas Vamos ver Se a gente consegue Dar conta Beleza Beleza Vamos colocar o cavaleiro Dar hit Nesse gigante Que a gente precisa Matar esse gigante Vamos colocar essa valquíria Pra dar o hit Ali E vamos colocar Aqui A mosquiteira E vamos dar 3 coroas No cara Vamos colocar Mais um gigante Beleza 3 coroas 3 coroas 3 coroas Vamos colocar esses goblins Aqui Pra distrair Vamos colocar aqui Beleza 3 coroas No cara Nível 6 Somos nível 2 E passamos Para a arena 3 Tá ok Ah não Não é a arena 3 Ah é a arena 3 Beleza Torneio Bárbaro Arena 3 Nível 2 Tranquilo Bom galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham Gostado também Da continuação Dessa série Sei que vocês gostam Bastante Deixa seu like Pra fortalecer o canal Se inscreva No canal Pra acompanhar A evolução Do canal E valeu Tchau Tchau